sobre a proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020 da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar o parecer sobre a PEC 64 de 2019 e a discutir e votar, perdão, 64 de 2020, e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, nesse caso, parecer de uma matéria única. Sobre a mesa, a proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020, que altera o artigo 161 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a abertura de crédito prevista na Lei de Orçamento Anual, LOA. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. Na condição de relator, eu, deputado Cássio Soares, estou em condições de emitir o parecer. Passo agora a leitura do parecer à proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Eli Tarquinio. A proposição em empígrafe altera o artigo 161 da Constituição do Estado. Publicada no Diário do Legislativo em 20 de novembro de 2020, a matéria foi encaminhada, examinada preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta Comissão Especial para dela receber parecer nos termos do disposto no artigo 111, parágrafo 1º do Regimento Interno. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o Estado possui competência para editar normas de direito financeiro, suplementando normas gerais federais, e que a matéria veiculada está dentro da seara do direito financeiro. Naquilo que compete a esta Comissão analisar, ressalta-se que a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro, estabelece que as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual, constituem créditos adicionais, entre os quais o crédito suplementar é uma das modalidades destinadas ao reforço de dotação orçamentária. A mesma norma estabelece também que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, e que os recursos provenientes de excesso de arrecadação, desde que não estejam comprometidos, podem ser utilizados para fins de abertura desses créditos. A Constituição da República veda no inciso V de seu artigo 164 a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a ele correspondentes. Porém, em seu artigo 165, inciso VIII, prevê a possibilidade de essa autorização se dar por meio da Lei Orçamentária Anual, de forma que o chefe do Poder Executivo possa, por meio de decreto, abrir créditos suplementares. Nesse sentido, a Constituição Estadual também prevê a matéria em seu parágrafo 3º do artigo 157. Em Minas Gerais, o Poder Legislativo autoriza anualmente, por meio da LOA, o Executivo abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até determinado limite, sem necessitar de nova autorização legislativa. Tal autorização visa possibilitar maior flexibilidade e agilidade àquele poder na gestão da execução orçamentária. Porém, cabe ressaltar que, adotar esse procedimento, o Legislativo abre mão do poder que lhe confere a Constituição da República de deliberar sobre a destinação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, que, porventura, ocorra no decorrer do exercício. Recursos estes que não foram previstos na Lei Orçamentária Anual. Dessa forma, entende-se que a proposição em tela, ao restringir a autorização para suplementação de crédito orçamentário por meio de decreto do Poder Executivo, fortalece o Poder Legislativo, permitindo que as escolhas de alocação de recursos oriundas do excesso de arrecadação sejam feitas de forma legítima pelos parlamentares, mantendo, contudo, a flexibilização necessária à maior agilidade na operacionalização do orçamento. Por fim, com o intuito de aprimorar a proposição, apresentamos a Emenda Nº 1, com vistas a substituir a referência à Lei nº 4.320, de 64, no texto da PEC, com estudo pelos dispositivos que tratam da mesma matéria na Constituição da República e na Constituição Estadual. Sendo assim, ante o exposto, concluímos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 64, de 2020, com a Emenda Nº 1, a seguir redigida. Emenda Nº 1. Substitua-se no inciso 14º do artigo 161 da Constituição do Estado, acrescentado pelo artigo 1º do projeto, a expressão, abre aspas, a que se refere o inciso 1º do artigo 7º da Lei Federal, nº 4.320, de 17 de março de 1964, fecha aspas, pela expressão, abre aspas, a que se refere o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição da República e o parágrafo 3º do artigo 157 da Constituição do Estado. Este é o parecer, senhores colegas deputados, deputadas, população mineira que nos acompanham. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, pelo processo nominal, aproveito aqui para agradecer a presença e a participação do deputado Raul Belém, membro desta comissão especial. Desta forma, eu indago ao deputado André Quintão como vota o parecer. Eu voto favoravelmente ao parecer do relator deputado Cássio Soares. Muito obrigado, deputado André Quintão. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Como vota o deputado Raul Belém? Voto favorável, presidente. Este presidente, muito obrigado, deputado Raul Belém. Este presidente dá por aprovado o parecer, sendo o meu voto favorável também. Aprovado o parecer por unanimidade. Indago aos nobres deputados se há mais alguma questão a ser colocada, se há declaração de voto. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito boa tarde. Obrigado.